desde que estou vivendo uma experiência nova. Eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com pessoas do Brasil inteiro, aqui através do YouTube e do Instagram. Lembrem-se, migrem para o Instagram. O Robson Gomes está no Instagram esperando por vocês. Robson Gomes, locutor. Lembrem-se, por favor, hein? Eu quero interagir com você lá também. E batendo papo com o pessoal, uma coisa nova para mim. E olha que eu já sou cascudo, hein? Pessoas preocupadas, amarguradas com ontem. Bem, fala-se em depressão, fala-se em ansiedade. Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais vendem remédios de tarde a preta, ansiolíticos e babababababá. Mas eu imaginava que as pessoas ficassem preocupadas como é que vai ser meu emprego, meu amor, meu casamento, minha vida, a minha saúde. Não. As pessoas se abrindo aqui para mim, que amarguradas com o ontem. Caramba. Você pode ficar ansioso com ontem? Não. Ansiedade é uma preocupação com algo que, segundo a ciência, pode não acontecer em grande escala. Não acontece. Mas amargurados com ontem. Aí eu pergunto, você não está preocupado com o teu amanhã, não? Não, não. Estou amargurado com o meu ontem, porque o meu ontem faz com que o meu hoje não seja bom e com que o meu amanhã seja pior ainda. Ah, que besteira! O teu futuro está intacto, liso, leve. Liso, leve e solto. Livre. Zero a zero. Branquinho, virgem. Intocável. Intacto. E você se amargurando com o teu ontem, cara. Mas isso é geral. Se eu tivesse casado com fulana, se eu tivesse casado com beltrano, se eu aceitasse aquela proposta para viajar para os Estados Unidos, para a Itália. Cara, o que é isso? Tem gente até que está lamentando um procedimento cirúrgico facial que não fez. E por isso as bochechas são grandes. Ah, que coisa horrível. Que coisa ridícula. E entro em depressão. Eu deveria ter aceito a proposta do meu médico quando ele disse que eu deveria aumentar as minhas bochechas e afilar mais o meu nariz. Piada! Aí entra em depressão e vai tomar remédio de tarda preta. Preocupado com ontem? Não. Amargurado. Preocupado com amanhã? Não. Amargurado com ontem. Isso é novo para mim. Eu imaginava sempre que o homem teria sempre uma preocupação com o futuro. Não amargura com o passado. Você é ridículo pensando assim. Dependência do homem. O que que fulano vai pensar de mim? O que que meu patrão, meu diretor, meu coordenador, o que que o meu chefe, o que que o meu marido, o que que a minha colega, o que que a minha amiga vai pensar de mim? Não interessa. Se a tua dependência estiver em Deus, você não vai se amargurar com ontem, nem se preocupar com amanhã. Porque o teu dia é o hoje, é o agora, é o presente. Eu estou realmente abismado, estupefato com essas manifestações emocionais do ser humano, do homem contemporâneo. Já não bastava mais a preocupação com o futuro, agora, a amargura com ontem, que está muito maior do que a preocupação com o futuro. O que que você acha disso? Dá o teu like, o teu dislike, faça o teu comentário. É possível uma coisa dessa? Aquele narrador esportivo fala aí, fala assim, pode isso? Coisa de louco. Crê mais em Deus. Esses besteróis vão passar. Beijo.